Oi gente, tudo bem? Começa mais um vídeo aqui da TV Assis City. Aqui do meu lado um amigo que vai contar pra gente o que ele tá esperando nesse Natal, né? Se ele vai comprar presente pras pessoas, pra mãe, pro pai, pro tio, pro avô. Conta pra mim, como que é seu nome? Gabriel Prado. Gabriel, conta pra mim, você vai comprar presente pra família esse ano? Eu vou. O que que você vai dar pra sua mãe? Ah, talvez um perfume. Um perfume? Ela gosta de vários perfumes? Um buquê de flor, aham, gosta. Ah, isso aí. E você tá esperando ganhar algum presente de Natal? Eu tô. O que? Em Play 4. E conta pra mim, Gabriel, o que que você tá esperando desse Natal esse ano? Ah, muita alegria, felicidade, tô ansioso. Minha família vai vir pra cá, meus tios. Eles são de onde? De Bauru e tem de Londrina. Eles vão vir todos pra cá, pra confraternizar com a família? Vai, vai ser assim, bem legal. Ele também, meu primo. E eles vão ficar até o Ano Novo também ou não? Ah, acho que vão, sim. E o Natal, ele representa o que pra você? Ah, tudo, né? É uma coisa boa pra mim. É presente, é amizade, é a família junto. É a família, é tudo isso. E tem algum sinônimo religioso pra você também ou não? Ah, não. Na verdade é só os presentes pra você? É, mas também religioso sim. Religioso também? É, também, pra mim é. É isso aí. Quem que você falou pra mim que tá aqui do meu lado? Meu primo. Seu primo, como que é o nome dele? Gabriel Zouca. Ô, Gabriel, vem cá contar pra mim. Gabriel, tá fugindo aqui. O que que você vai comprar de Natal pros teus amigos? Mostra ele aí, ó. Conta pra mim, Gabriel. O que que você vai comprar pra família de Natal? Sei lá, presente. Tá pensando nos presentes, né? Vamos procurar mais gente aqui, ó. Tem algumas pessoas aqui que apareceram, aqui que estão animadas pra falar. Vem cá, meu amigo, conta pra mim. Como que é seu nome? Gabriel. Gabriel também. Gabriel 1, Gabriel 2, Gabriel 3. Gabriel, você tá aqui sozinho ou você tá com a sua família? Tô com a minha namorada, ela ali. Cadê ela ali? Olha lá, gente. Gabriel, conta pra mim. O que que o Natal representa pra você? Cara, Natal é momento de celebrar a vida de Deus, né? Jesus que tá aqui no nosso meio, que veio pra cá. Eu acho que é o momento de celebrar sempre Jesus. De lembrar que, além dos presentes, o mais importante é lembrar de Jesus. Ô, Gabriel, e também você vai dar presente pra sua família? Já pensou o que que você vai dar de presente pra sua mãe? Não, ainda não. Tô aqui hoje pra tentar ter uma ideia de dar alguma coisa. E o que que você espera desse Natal, de forma especial? Desse Natal 2018? Eu sei, eu acho que é um Natal diferente, assim, um pouco mais conjunto em família. Um Natal mais família, assim. E pro ano que vem, novos planos? Novos planos, se Deus quiser. É isso aí, Gabriel. Obrigado, viu? Feliz Natal pra vocês. Muito obrigado. Vamos procurar mais gente aqui pra conversar. O pessoal tá meio quieto aqui. Mas vamos ver se tem mais gente querendo falar conosco aqui, ó. Tem uma galera vindo ali, ó. Vou perguntar ali pra eles, ó. Segura só. O pessoal tá animado, a avenida tá bem movimentada, ó. Aparece lá, né? Conta pra mim. O que que o Natal representa pro senhor? Representa? O que que o Natal representa? Eu posso puxar uma moda do Chitão e Choror aqui. Claro, mas é o do Natal que cê lembra? Do Natal. Então vai. Chitãozinho e Chororó. Manda aí pra nós. Do Natal? Do Natal. Então é Natal, e o que a gente fez? E o que mais? O ano termina e começa outra vez. Aê! Obrigado! Como que é seu nome? Um abraço pro Sidney Fernandes. Mandando um abraço para Calemão de Palmital. É o Assisite. O Assisite. Manda um abraço pro pessoal do Assisite. Um abraço pro Assisite, pro pessoal do Assisite. E desejo Feliz Natal pra pessoal do Assisite. Feliz Natal pra todo mundo do Assisite que tá assistindo eu. E um Feliz Ano Novo também. Um Feliz Ano Novo também. E Assis é lindo, é uma cidade muito maravilhosa, linda. É nóis, Assisite! É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Nos acompanhem nos nossos próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês também vão encontrar novidades no canal Assisite. Até o próximo. Tchau e Feliz Natal!